Música Olá a todos do canal Aborto Intelectus Sejam todos muito bem vindos Antes de mais nada já compartilha o vídeo Dê o like aí E vamos bombar esse vídeo se possível Eu vou começar a falar sobre a Greta Thunberg Acho que o nome dela é essa A menina que discursou na ONU E eu estou vendo aí um burburinho na internet Que as pessoas estão falando Uns são a favor, outros são contra Mas eu quero falar sobre essa menina Eu não quero pôr em descrédito Jamais pôr em descrédito Aquilo que foi dito Que ela falou Que é o seu discurso na ONU Eu quero dizer que muitas pessoas Estão falando aí questões Que meramente não tem conhecimento Não sabem do que falam E as pessoas acham que Podem falar tudo E assim o mundo está se tornando cada vez mais Aparente, sem noção Até mesmo pelo atual governo Que foi escolhido E algumas atitudes até mesmo Podem até parecer irracionais Das atitudes do próprio governante Que está nesse momento governando o Brasil Mas eu quero, enfim Eu quero dizer para vocês Que sobre o meu vídeo anterior Que eu falei sobre a Mara Maravilha E a Preta Gil As pessoas não tem noção Do conteúdo que é passado Eu não sei o que está acontecendo É só um resumo do que eu vou falar Do vídeo anterior Quem não viu, veja o vídeo Sobre a Mara Maravilha E a Preta Gil Que deram um beijo aí E as pessoas costumam criticar Fazer fakes E vir no canal das pessoas E não tem um argumento Sólido e embasado Com a veracidade Para até mesmo defender a sua tese As pessoas começam a atingir Tentar atingir o pessoal da pessoa Não tem um discernimento Do que é postado no vídeo Vocês automaticamente Vocês podem ver lá no vídeo Que eu jamais fui contra A pessoa foi contra a atitude Porque ela defende estar em um meio Que é um meio religioso O meio gospel E o meio gospel Não é a favor Dessas práticas Dessas atitudes Então se torna hipocrisia Eu estar em um meio E pratico tais práticas Entende? É nesse sentido Eu não estou criticando ninguém Até porque eu não a conheço Eu conheço apenas da mídia E mesmo assim Muito pouco Porque eu não acompanhei Na minha infância E não tenho contato Com a Mara Maravilha De forma nenhuma Agora o que eu quero passar Para vocês É que é inadmissível As pessoas fazerem fakes Contas fakes E vir aqui no canal E falar coisas Que não tem coragem De falar com a cara limpa E usam perfis fakes Para tentar denegrir a minha imagem Então eu quero dizer Para vocês Que isso aí é muito Chato E isso é até complicado De se lidar Mas enfim Isso não está afetando A minha vida pessoal E isso não vai atingir Porque será deletada A segunda questão Sobre essa menina Greta Que fez o discurso na ONU Eu acredito que existe sim Uma manipulação por trás da menina A menina está sendo usada Por alguém Por alguma entidade Por alguns interesses políticos Mas não quer dizer Que as palavras dela Não tenham força Não tenham crédito Eu quero deixar claro Para vocês Que o vídeo Que ela No exato momento Que ela vê A entrada do Donald Trump Na ONU Eu vou deixar aqui Para vocês em seguida Espero que vocês possam comentar O mais engraçado É que as pessoas Começam a fazer É uma junção De fatores Para que tudo aquilo Que você faça Dê errado Existem pessoas Que não querem Te ver melhor Que elas Por isso Essas pessoas Fazem perfis fakes E vir aqui no canal E falar coisas Que não tem nada a ver Que não tem procedência Que não tem embasamento E eu gostaria Que essas pessoas Não viessem aqui Não viessem Porque eu não preciso De vocês Entendeu? Eu preciso de pessoas Com argumentos sólidos Com argumentos favoráveis A situação Mesmo se você for contra Mas você tenha Um argumento envasado Para que possamos dialogar E chegar a um denominador comum Agora se você já vem Com a intenção De tentar denegrir A minha imagem Isso é crime A internet não é um lugar Sem lei E para isso existe lei O marco civil da internet Está aí Entendeu? Então assim É preciso ter cuidado Com o que se fala É preciso ter cuidado Com aquilo que se põe Até mesmo na internet E vocês Que são favoráveis À ideia do aborto intelectus Vocês combatam Essas pessoas Porque essas pessoas Usam perfis fakes Para fazer aquilo Que não tem coragem De fazer na cara limpa Então eu peço A todos vocês Que possam Contribuir com o trabalho Eu sou o Marcelo Carneiro E em seguida Eu sigo o vídeo Da Greta Um abraço a todos E até mais Um abraço a todos Obrigado.